É do Chamuel, o Chamuel, o que que ele fez mano, não sei quem é Chamuel não, ah sei sim, é o cara da batalha de rima, pô tô com uma preguiça difícil aqui mano, não sei o que é isso mano, não sei pra onde que eu começo, que ele foi expulso do podcast, peraí, então o Chamuel, o Chamuel é um cara da batalha de rap, é isso? Chamuel expulso do podcast, ele foi expulso de um podcast? Meu cabelo, tô cagando pro meu cabelo, ou tô cagando pro... Ô viado, falta muito pra acabar essa porra, sem maldade Você tá putão? O cara é muito chato, viado Que isso mano, caraca, ele é um cara que faz batalha de rima, batalha de rap, sei lá o que, e o Maurício Meirelles convidou ele pro programa, ele meteu isso no meio mano, do nada, what the fuck cara Mas eu vou deixar os pedaços aí, meu cabelo, tô cagando pro meu cabelo, ou tô cagando pro... Ô viado, falta muito pra acabar essa porra, sem maldade Você tá putão? O cara é muito chato, viado Quem? Por quê? Não, cala a boca Ué, tô f... Oxi, não é conversa ou podcast, mano? Não, preguma, é um programa, caralho Mano, vai voar pro cinema então, você não quer falar nada, porque vem um filme, mano Aí você não fala nada, você fica caladinho lá Tá conversando em silêncio? Você é muito chato, viado É? Levando, deixa eu fazer o programa sozinho Não Que isso mano, olha esse cara Oxi, pronto, o João Caetano perdeu o posto de momento mais cringe do podcast, mano Que foi quando o João Caetano falou assim Pera aí, não fala pra vocês aí que eu tenho que soltar um vídeo aqui Deixou o Monark e o Igor falando Esse aqui é o novo mais crinjola que eu já vi É? Levando, deixa eu fazer o programa sozinho Não Não, não, aí Você não manda aqui, véi Tô pedindo, viado Não Não, mas aí Ih, tô pedindo Por favor Aí É, cinco minutos Não Dois Não Trinta segundos Tá Fechou? Vai Faz aí Caraca, o cara ainda deixou mesmo, nossa, não teria deixado não, mano Cadê o cronômetro? Tá rolando já Trabalho de merda? Porque por causa do meu trabalho, o trabalho... Esse aqui são os segundos, entendi, 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 entendi Ah, então eles trocaram de um lugar só, sacou, 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 sacou O Samuel virou o host do podcast Trabalho de merda? Porque por causa do meu trabalho... O Samuel falou, putz, o seu trabalho é de bosta Trabalho dessas pessoas tá junto, mano Você já gaguejou umas três vezes, irmão? Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é exatamente gerar uma notoriedade pra você Porque se não tem o meu trabalho, não existe você Defina a notoriedade A notoriedade é você tá aqui, mano Caraca, tá desenhando o trabalho do cara, mano, que isso, mano Pergunta a mim, mandando eu... É... Uma porrada de letra bosta aí que ninguém tá nem interessado Que, mano... Que vergonha, cara E isso não era brincadeira? Eu não sei Agora você vai embora Eu não vou Vai embora Agora eu vou te arrumar Se você encostar em mim, você tá fodido Eu não vou arrumar Eu não vou encostar em você Eu vou encostar no meu sofá Então tá aí o vídeo Esse cara é uma criança, mano E eu quero realmente saber o que vocês acham dessa situação Não, o cara é uma criança Mas eu quero saber o que ele fez A atleta não é só por causa disso, é? É só por causa disso? É parada, mano? Ele tem 7 anos? Não, dá pra ver que ele é criança, mano Dá pra ver, tipo, que ele é... Ele é criança Vamos subir muito na cabeça dele Eu quero ver alguma coisa dele, mano O que ele usa delineado Deixa eu ver Família, delineador não é uma moda Não é por tá na moda, tá ligado? É uma maneira de você se sentir bem com você Se eu me sinto mais bonito pra sair quando eu tô de delineador Do que quando eu tô sem Ou se tem vezes que eu gosto de sair sem Em vez que eu gosto de sair com o delineador Isso não influencia nada na vida de ninguém Ok, justo Moleque suportava um podcast Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um negócio Que foi mais feio do que bater na mãe Eu tentei mostrar essa entrevista pra minha mãe E ela falou Ah não, filho Me dá um soco na cara Quebra meu nariz Que é mais bonito do que assistir essa entrevista aí E um breve resumo dessa entrevista É que o Maurício Meirelles Um comediante Ele tem um quadro no canal dele Onde ele entrevista pessoas da geração Z Gente que nasceu depois de 2013 e tal Gente nova E que fez sucesso na internet E ele decidiu entrevistar esse tal de Shamuel Que é um rapper de batalha de rima e tal E foi uma das coisas mais constrangedoras Que eu assisti esse ano Acho que ganhou do Ganhou do Joaquitano Ganhou do Joaquitano E eu preciso compartilhar com vocês Embora eu acho que vocês já tenham visto Porque isso viralizou muito Rima Aí fala ali Faz o funk Aí que mais O que que o jovem faz? Dança, né? Pessoal dança Faz dança É É Drift Fala com as meninas Drift Pois é Então o programa do Maurício Meirelles É bem nessa vibe aqui Onde ele é super tiozão E ele entrevista pessoas Ah legal Interessante isso aí mano Interessante esse conteúdo Da hora Com uma idade mais nova Pra entender essa brisa dos jovens hoje em dia É uma dinâmica bem bacana nessa vibe Sabe De um tiozão Conversando com alguém mais novo Que vive geralmente de imagem na internet Enfim Bora ver os trechos mais importantes aí Pra vocês entenderem o que eu quero dizer Você vai receber um presente da Insider Isso daqui é pra você É um presentão O melhor presente que você poderia ter na tua vida Ah quero um carro Insider é roupa com tecnologia Deixa eu te ajudar aí velho Você já ganhou um presente na tua vida? Cuida da sua vida irmão Tá bom Caraca mano Olha esse cara Ô Bro Que isso Oxi O cara tá Tipo assim Tem piada Mas também tem de respeito mano O cara acha que não sabe diferenciar mano E fazer piadinha assim Não é como se ele fosse tipo assim Íntimo do Maurício Tá ligado Não Se ele fosse super íntimo Brother Irmãozão Beleza Mas o cara é um convidado No trabalho do cara mano Já chama pra rima velho Isso aqui ainda foi no início do programa Logo nos primeiros 4 minutos ali Onde o Maurício Meirelles Estava entregando um presente Do principal patrocinador Ah muita vontade Muita vontade Na dor do podcast E esse Chamuel Já chega desse jeito maravilhoso A impressão que passou pra mim É que o Chamuel viu Que era um podcast De um comediante E foi pesquisar Então exatamente Tipo assim Ah Tô confortável demais aqui Tá ligado É piadinha Da ironia no Google E ele aprendeu essa semana O que significa Sarcasmo e ironia Só que não funciona muito bem Com como ele se porta no programa Porque ele é extremamente desagradável E ele tenta o tempo inteiro Ter graça E ser engraçado Mas não brilha nele Sabe Fica um bagulho estranho Cara eu sinto que tipo assim Eu sinto Eu vi um minuto e meio né De vídeo Mas parece muito que ele Entrou nessa vida muito rápido Tá ligado Subiu muito a fama do nada De 0 a 100 E acabou com o ego dele Acabou O cara deve estar muito insuportável agora Abre pra mim Maurício Ah lá Ele falou por favor pelo menos Ah pelo menos Você é um pau no cu Nesses meninos Vamos lá Nossa mentira Juro Mostra aí Mano eu sempre quis ter uma sacola É isso Mano não foi nem tão ruim É que ficou pior Porque a gente já sabe o histórico dele Mas não foi nem tão ruim assim Foi nem tão ruim Aí tá pronto Então eu tô no sucesso Aí vai me cancelar Não faz isso agora não Vai fazer ele Vai me cancelar Olha lá Tô sendo cancelado agora Aí ó Sabe que isso aí É cancelado em real time É mano no Instagram do cara Família Não papo reto Tem um bagulho me deixando muito triste Que me chamaram pra fazer uma entrevista Eu não me lembro o nome do programa Pra poder falar Mas é com esse cara aqui Primeiro momento que eu cheguei Primeiro momento que eu cheguei aqui Ih riu sozinho Foi que nem jantar isso aí mano Riu sozinho Não me deram água Não me deram comida Me ofereceram uma maçã Tava farinhenta Não comi Caraca eu acho que ele tá puto real mano O cara tá puto real mano Mano leva a maçã Tando comida em casa Leva a maçã Caraca conversa Não é restaurante não Pelo amor de Deus Vai jogar no lixo Não jogaram no lixo Tá mas eu te dei o que você queria Que era a minha rola Porra mano isso não é E isso que é engraçado mano É isso aí pô O cara chegou agora Já quer fazer piadinha Quer reclamar Pelo amor de Deus Engraçado não O Chamuel fica a grande parte do programa Tentando ser engraçado Com esse tipo de humor aqui Mas sei lá É estranho Machuca Mas o Maurício já Era pra ter esperado isso né O cara chama Galera de 15 anos de idade Mano que tá do nada Ganha fama Todo mundo é assim Mano com 15 anos de idade Fica de assistir sabe Isso é traumatizante de escutar É tipo sei lá Ouvir seus pais Fazendo coito Sabe Não é um negócio Legal de escutar Esse Chamuel machuca meus ouvidos E machuca meus olhos Vamos fazer uma comparação foda Galera tá achando que eles estão Tentrando tudo marketing Será mano Será Vai Junta vocês dois Numa mesa E me fala Quantos títulos que vocês tem De que? De batalha Títulos de batalha Que tem a ver mano Quantas batalhas que você já ganhou? Batalha do McDonald's Ganhei do E ele ganhou mesmo? Vem Batalha do McDonald's Tô vendo Tudo que tentavam perguntar Ou questionar esse Chamuel Ele voltava pra esse argumento De Ah Será que ele acha que Ele acha que alguém Achei ele engraçado mano Mas eu tenho mais título O Maurício disse que ele chegou 2 horas atrasado E ainda foi sem educação Com a produção mano Então Acho que Fora Não é um personagem Tá ligado O cara é assim mesmo De batalha do que vocês O que deixava a conversa inviável E o Maurício E todo o resto da produção Tava fazendo um esforço gigantesco Pra tentar continuar Conversando com esse ser humano Então beleza Tá olhando pra mim com essa cara Por que mano? É que ele tá sério mano E aqui esse moleque Chegou no programa Com toda essa vibe De irônias e piadas Tentando ser engraçadinho Mas qualquer piada Que faziam com ele Ou perguntava Ele ficava sério E claramente incomodado E o silêncio nesse programa A falta de música A falta de edição Deixou isso maravilhoso Porque só deixa mais desconfortável De assistir Mano eu quero muito ver o programa depois Eu quero muito ver o programa Começou batalha de rima aqui Tá turma aqui do Chamuel Do Marcão Ataca esse porra aí Você tá com raiva de mim? Parça Não Eu ia atacar sua meia Aí bagulho e brega Mas nem rimou Faz melhor Uou Comeback Meu Deus Uou Comeback Faz melhor Não foi nem ferrado Cara esse maluco aí É A gente trouxe o outro aí Aí Eu vou escrever uma rima pra ti Até o final do programa Bem amor Escreve aí o time É Você teve educação? Como é que foi essa história? Não E é maravilhoso Porque o Chamuel passa desde o início do programa Tentando se portar como esse cara De tipo Ah eu vim de baixo Eu não tinha nada E agora através da rima Através da minha poesia Eu tô conseguindo subir na vida Mas a única coisa que o cara consegue zoar De quem tá ali É meia E calça dos outros O que é meio contraditório pra mim Porque você é moleque Você é moleque Você é moleque cara Você é velho porra Você é moleque Moleque é você Mano esse moleque Parece um cachorro arisco Porque o Maurício tentou entrar nessa brisa de Ah como é estourar tão novo assim Porque você é moleque e tal Você é novinho Oxê tipo não foi nem um ataque mano Como assim? Moleque ia falar que tipo era novo mano Como assim mano? Moleque é você Nem é mano Isso é no literal Tá ligado? Foi uma definição E o cara tomou Não é tipo não é zoando o cara Tá ligado? Tudo isso como uma facada no peito dele Tipo Eu não sou moleque Moleque é você porra E como que um cara que participa de batalha de rima E leva isso pra vida E quer seguir adiante com isso Leva tanto pro coração Um bagulho que nem foi ofensivo Eu não consigo entender E aí novamente O Maurício consegue ter um jogo de cintura ali E controlar essa situação Mas depois de 3 minutos de conversa O Samuel solta essa aqui Ô viado Falta muito pra acabar essa porra Sei mais Sei que a gente viu Sei que a gente viu mano Tipo assim O cara realmente tava Mano ok Tudo é um personagem E se for Mas ainda é ruim mano Não tem como ser bom O cara é muito chato Quem? Por que? Não cala a boca Vai Tô falando Não prego Programa caralho Você quer o que? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato viado É? Levando Deixa eu fazer o programa sozinho Não Não Aí Você não manda aqui Tô pedindo viado Não Não Mas daí É 5 minutos Não 2 Não 30 segundos Tá Fechou? Vai Mano o cara deixou ainda mano O cara deixou Eu acho que o Maurício deixou Só pra manter o programa Tá ligado Mano Tamo aqui vai É o conteúdo né Faz aí Começou aí Cadê o cronômetro? Tá rolando já Tá rolando Ih já tá rolando né Vai Vai no banheiro lá Não Vai caralho Vai Mano eu imagino que essa não seja a personalidade original dele Que ele não seja assim Mas é muito estranho você escolher um personagem pra ir num podcast Ah eu acho que talvez seja um pouquinho assim sim tá mano Eu acho que talvez tipo seja assim Só que tá muito mais exagerado agora Tá muito mais extremo Só que deve ter um pouquinho a essência dele nesse negócio aí cara É possível que ele pense aí sem nenhuma maldade mano Isso é um personagem tão mimado e insuportável Tipo não adianta se blindar de ironia Se o personagem que você faz, se a ironia que você faz é chata pra caralho E é impressionante porque esse cara trampa com a imagem A imagem dele é o trabalho dele E ele fez um ótimo papel em ser a pessoa mais insuportável do mundo nessa entrevista Hoje a gente vai começar mais um episódio desse programa chamado Insider Que a gente vai falar sobre alguns semifamosos que trabalham com a profissão de ser chato Hoje Cara insuportável mano O cara o mais foda que eu acho é que ele acha que ele tá arrasando Tá ligado Acho que é porque o mais triste é que ele acha que ele tá arrasando Que ele é o cara mais Nossa olha como ele não liga pra nada Ele é engraçado guys Ele é muito Ele é um foda-se Hoje a gente queria tá aqui entrevistando o Maurício Mireles Porém a gente não vai poder tá entrevistando ele Porque ele é uma pessoa muito chata Eu não quero acompanhar dele pra falar a verdade Porém a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito Que é falar mal dele pelas costas E a gente já vai começar pela calça que ele tá usando Vocês não vão conseguir ver pela transmissão Mas a calça é verde Musgo Pra baixo ela fica apertada Aí você não tem um patrocínio de roupa que você tava divulgando não viado Tem mano Ué tu tá falando com ele por que mano O cara saiu do programa Você tá sozinho Tá falando com quem? É espírito agora O programa é meu ou é seu viado O cara que é meu Eu sou o diretor Acorda cara Tem que tu tá Tu não tá na batalha Aí já não basta Mano aí já perdeu Aí um Esse moleque ter pego o programa pra ele Ter se importável A ponto do host do podcast Simplesmente sair Ele ainda começa a encher o saco da produção Um indivíduo completamente iluminado Ele tá puto Intentamente mano Que merece todo o sucesso que ele tá tendo E aí de novo Com um puta talento Pra ter jogo de cintura O Maurício Meirelles volta E tenta manter um diálogo Com esse ser humano Mano isso é muito bonito Como é que eu vou ser pelado? Tipo assim Eu acho que o Maurício manteve uma conversa Porque ele sabia que ia gerar conteúdo mano Ele sabia que tipo Isso ia dar uma estourada Tá ligado? A galera ia falar Absoluta certeza Se não fosse conteúdo Ele já teria ido embora Só pra tipo assim Mano isso aqui vai ser um conteúdo Que vai Galera vai falar sobre Eu vou te mostrar uma foto Por favor Puta Não mostra não Eu tenho já Eu também falei a mesma coisa Eu vou te mostrar Não olha aqui Mandar o dedo no meio Será? Olha aqui Dá uma olhada Não Ele é muito quinta série Olha aqui Uou Desculpa O que eu pensei É que com base No que ele já falou Que ele já fez Pela lógica Ele teria feito isso É um pau pequeno do caralho Deixa eu ver Não é De 0 a 10 De 0 a 10 Para as pessoas não precisarem ver Vai tomar no seu cu Tá escrito aqui Caralho O cara fala que é o rei da rima E só fala vai tomar no cu Mano eu fico pensando Se o Samuel planejou essas piadas Antes de um podcast Que eu acho bem provável Porque claramente Ele queria muito Inserir esse tipo de piada ali É parece que ele queria mostrar Mas como que ele pensou Nessas piadas Ele achou engraçado E ele achou que não seria Extremamente constrangedor Cringe Fazer isso ao vivo A piada do EdoB Seria melhor Exatamente A piada que eu inventei aqui agora É o Léo Lins Tá fazendo uma crítica social? Lógico Tá falando que os MCs de batalha Que tão todo dia No corre No foco Na missão Na luta Que muitas vezes Tão deixando de ver a família De ficar com a família De fazer outras coisas Pra tá na batalha Se esforçando O cara lacrou legal agora Calma Para de lacrar um pouco Calma aí Lá dando a vida pelo sonho Você tá chamando todos eles de burro? Não Chamando você Pronto Um cara tentando colocar Pava na boca do outro Tá ligado? Não quer dizer que você está Todo mundo de burro Quer toda a história deles? Não Não, só você E o seguinte O cara que tá dando A vida pela família A vida pela família Não tá xingando a mãe dos outros? Não Eu já vi essa parte Umas 40 vezes Eu não consigo entender Que o Maurício Meirelles Fala É o Léo Lins E aí o moleque Que é muito Inserir um assunto De tipo Você tá falando que Todos os MCs de batalha Que tão na missão Na luta Todo dia Você tá chamando todos eles de burro? Sério Parece que o cara Fui dormir noite passada E ele ficou com isso na cabeça Parece que ele tava com uma frase pronta Aí, mano Ele tentou muito enfiar uma frase Que não cabia, tá ligado? Parece realmente isso, mano Mano, peraí Eu acho que cabe sim Ele fala o textinho Que ele decorou Eu preciso inserir essa frase Você tá chamando todos os MCs Que tão na missão Na luta Todos eles de burro Ele queria muito meter Esse negócio do nada, né? Tá sentido Esse moleque se esforçou muito Pra colocar essa frase aí E completamente descontextualizado Ele achou que falando isso Todos os MCs de batalha de rima Iam ficar do lado dele Mesmo ele sendo um indivíduo Extremamente desagradável ao vivo Entendeu? E o cara que tá dando a vida pela família Não tá fazendo piadinha com os outros também? Concordo Por isso que eu tô fazendo um programa sério aqui Você considera isso daqui Que eu tô fazendo uma piada Você faz muito Você considera isso daqui Que eu tô fazendo aqui uma piada? Você acha que isso daqui Tem várias pessoas aqui Tem câmera Tem gente aqui Que trabalha aqui na limpeza Você acha que isso daqui É tudo uma piada? Essa é a sua diferença De distorção de sociedade E você vai ficar se baseando Nas pessoas que trabalham Que fazem alguma coisa decente da vida Algum trabalho de verdade Pra defender o seu trabalho de merda? Mano Que isso, cara? Por que ele falou isso do nada? Fazendo um clima horrível Exatamente, exatamente, cara Oxi, mano Do nada, cara Por que ele Por que que Eu não entendo por que que o cara O Chamael É Chamael que fala Não sei Ele foca tanto nessa tecla Que tipo assim Que ele é um Que o Maurício é um boss Que o trabalho dele é horrível Eu não sei por que, mano Eu acho que ele tava com uma raiva Já há tempo dele, mano Parece que ele tem uma raiva enraizada Assim, pelo host do podcast Do nada Ele queria muito liberar tudo Ele parece um desabafo tudo, né? É cara dele, tá ligado? Não é possível que isso Do nada, assim, mano Que do nada Ele já chegou com uma raiva embutida nele Não foi do nada Que ele criou, assim Não, esse aqui é horrível Não, ele acha horrível já Ele já acha horrível desde sempre Entendeu? Eu não entendi Ele foi com raiva Eu não sei por que que ele foi Se ele tava com raiva Não entendi, mano Não entendi Vai o TikTok Habla mais Mas muito esquisito, mano Muito esquisito esse papo, cara O cara tá querendo ficar famoso com o bate Tá falando moda isso já, mano É, não É muita forçação, mano É muita forçação Então, parece que ele tem alguma raiva Já da forma que o cara fala Fala o que ele faz Tá só descontando tudo agora, mano De uma vez É, aqui claramente Acaba a irônia do programa Porque o Chamuel consegue falar Que o cara tem um trabalho de merda E é a partir desse momento Que o programa fica maravilhoso Inspirador, eu diria Você já gaguejou umas três vezes, irmão Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é exatamente Gerar uma notoriedade pra você Porque se não tem o meu trabalho Não existe você Defina notoriedade Notoriedade é você tá aqui, mano Respondendo perguntas a mim E mandando eu É... Uma porrada de letra bosta Que ninguém tá nem interessado Eu não entendi o que você quis dizer Pois é, porque você é burro Ixi Agora ele tá... Agora ele tá os dois tão putos Agora já era, acabou Daqui pra frente acabou Não tem mais nada, não Agora... Era tudo uma brincadeira O Chamuel mesmo disse Mas era brincadeira só Mas será que era só brincadeira, mano? Na moral Será que era só brincadeira Ou ele falou Putz, tô me zoando Vou falar que era bait Tá ligado? A clássica Não sei, mano É que não parece ser não, mano Não parece ser não Se fosse brincadeira Talvez no final do vídeo Mas acho que não Galera, todo mundo falou já Sobre, mano Essa parada Então... É um programa de comédia, né? Mano, isso não é engraçado Tá ligado? Não é comédia, mano Isso é só ruim, mano Isso é só os caras xingando um outro O cara debochando o trabalho Tá ligado? Você tá chamando todos os MCs de batalha de burro De novo, cara? De novo? Então você tá chamando todos os MCs de batalha? Esse moleque tem... É, não foi nem sentido ser argumento Porque se fosse isso Então o Chamuel estaria chamando todo mundo que trabalha nesse podcast de bosta, mano Mas tem um vídeo deles no Andro Bastidores? Eu posso ver depois Ele acha que é, sei lá, o Sabotagem De qualquer forma Mesmo se isso aqui tudo for um personagem É só... É só... Por que que você iria querer ser visto assim? Entendeu? Entendi Acho que é o Mano Brown Ele acha que ele representa todos os MCs de batalha do mundo Ele acha que se ele receber uma ofensa por ser chato pra caralho A pessoa tá ofendendo todo O próprio Maurício falou que não era brincadeira no Instagram Vou dar uma olhada depois, mano Eu não sei como é que eu vejo isso Tem no YouTube Não tem, mano, no Instagram Foi os Stories, né? Batalha do mundo Puta que pariu Não, do Brasil não Você tem noção quantos estados tem no Brasil? Quantos MCs que estão aí? Dando o sangue, dando a luta Dando a vida No sonho Qual é a capital de Rondônia? Sei lá, Cuiabá Não, mano, nem eu sei, mano Qual é a capital de Rondônia? Não sei, mano Cuiabá? Da hora, mano Será que eu sou burro também? Pops, mano Você não sabe nem da porra do seu país Você quer falar dos outros, meu irmão Qual é a capital de Osasco? Não sou porra nenhuma Aqui eu não sei De Osasco? Esse moleque tá sendo irônico Mano, não é possível, não é possível Ou não mais, mas eu prefiro acreditar que sim Só que é aquela ironia chata, sabe? É aquela ironia que ninguém gosta É aquela ironia que você tá sendo um ser humano muito chato E você usa como desculpa de estar sendo irônico E eu acho que o Maurício conseguiu pegar a maldade no moleque E tá colocando ele no lugar dele O cara tá falando sério, viado Eu tô falando sério Ela deve estar se divertindo, mano Ela deve estar se divertindo Tudo que eu sei é que essa intérprete de Libras com certeza merece um aumento Por estar conseguindo traduzir essa putaria que tá acontecendo Tá certo Galera Esse foi o Chamuel Essa simpatia Eu acho que é uma pessoa que traz o quê? Alegria Eu tô animadíssimo Animadíssimo Uma pessoa que traz o quê? A vontade de viver Mano, será que o Chamuel, tipo, ele foi sozinho? Ele deve ter, tipo, algum manager, alguma coisa que foi com ele Ele foi sozinho Não é possível que ninguém avisou pra ele, mano É possível que alguém, tipo, mano, pausa aí Mas vamos lá no curtir pra conversar? Mano, não tá legal pra você Não tá da hora É sua namorada, aquela moça ali? A minha parceira Que parceira? Parceira A mina toda feliz Porra, ela te amando Você vai chamar uma mina de parceira, mano Tá falando que amigo não pode ser amigo Olha que climinha maravilhoso Esse foi um dos melhores vídeos que eu assisti esse ano Eu quero muito ir embora, viado Então vai, vai embora Primeira vez que eu tô expulsando alguém Vai embora Vai embora Eu não vou Agora eu vou te arrumar Se você encostar em mim, você tá fodido Eu não vou, mano Ih, mano Eu quero ver que Eu vou encostar, você encostar Mano Que é a mina intérprete aqui do lado, mano Tá no meu sofá Vai embora Vai tomar no cu Desliga essa porra Não, o moleque ficou Caraca, ô Parece ser true, mano Que isso Ficou o programa inteiro dizendo Ah, eu quero ir embora, mano Eu tô perdendo tempo aqui E aí quando o cara desiste mesmo De conversar com ele Ele fica nessa de, tipo Ah, não Vou ficar Era só ironia Era só brincadeira Puta que pariu Muito chato, mano O moleque tem 17 anos O moleque é famoso Faz pouco tempo E ele já tá com essa personalidade De agir em entrevista Como se ele estivesse perdendo O tempo dele à toa Então, exatamente, cara Exatamente Tanto que eu não A galera tem uma visão Muito errada de bolha Tá ligado Ele acha que ele deve ser Super muito conhecido Que era o mais famoso do mundo E, mano Eu tenho certeza que Muita pessoa conheceu ele Por causa desse podcast Por causa desse negócio Eu lembro que, tipo assim Esse negócio Viralizou Não viralizou muito Mas a galera falou no Twitter Trend topics e tal Por causa desse podcast, mano E o cara acha que, tipo assim Tá fazendo um favor Nossa Eu vou dar uma Vou dar audiência Pros podcasts, tá bom Mas não, mano Tipo assim Até que isso funciona também Mas é um trabalho em conjunto Tá ligado Tipo assim Cada um ajuda o outro, mano O Jamel ajuda o Maurício Pra aumentar as visibilidades Do podcast dele E o O Jamel ajuda o Jamel Pra, tipo, aumentar A galera que vai acompanhar ele Vai conhecer ele, mano Mas, putz Quem que vai querer Comprar um cara assim, mano? E tivesse fazendo um favor Pra quem tá entrevistando Porra, chato pra caralho Isso aqui foi tão bizarro Que o Twitter ficou do lado Do Maurício Meirelles E ficou escorraçando esse moleque O Twitter Caraca, o Twitter Ficar do lado do Maurício É complicado, hein, mano? É complicado, hein? Caraca, ter que defender o Maurício É, é, mano O Twitter ficou do lado Do Maurício Meirelles Então você vê que o bagulho Tá bizarro mesmo E que esse moleque Conseguiu quebrar barreiras Puta que pariu, mano E o cara trabalha Eu não gosto do Maurício, mano Não gosto A imagem dele Ele precisa que as pessoas Gostem dele Ele precisa que as pessoas Continuem chamando ele Pra entrevistas Pra ele ter certa notoriedade E o cara vai e se comporta assim É incrível Você já sabe que ele vai ter Uma carreira extensa E cheia de sucesso Enfim, o vídeo foi só esse mesmo Eu não queria deixar em Tá, eu quero ver o vídeo Do Maurício Que eu tô falando sobre, mano Tem? Pessoal, deixem o Samuel em paz Deixem o Samuel em paz O que que acontece? Ele foi no programa Jogando a real agora Ele foi no programa E ele tentou render Ele tentou fazer um sarcasmo Pô, mas O cara não sabe A hora de parar, né, mano Isso que é foda Aí, não foi nada combinado Nada combinado Ele foi fazer um sarcasmo Aí eu fui Subi o sarcasmo E a coisa ficou Daquele jeito Final, porra Acabei de mandar uma mensagem Pra ele mandar ele tomar no cu Ele mandou eu tomar no cu De volta A gente tá dando risada Então, assim Deixa o moleque em paz Moleque é maneiro Não é pra bater no moleque Levando a vida dele Tá ligado? É isso Um abraço, Samuel Samuel não é B-bullying Seria foda Enfim, tá feito o convite Por aqui é falar sério Mas vamos lá que eu vou tentar Tá ligado? A primeira coisa que começaram a me atacar Foi por conta de Alguém que seguiu entender Falaram que a música é ruim Sendo que, mano Se você não gostou da música Talvez você só não seja O público-alvo dela Eu fiz alguém que seguiu entender Pro meu público Que me acompanha E esse não é o tipo de pessoa Que xinga os outros na internet Então esse público Que tá me atacando De forma nenhuma É o público-alvo da música Também cumprimentar Que eu estudo músico O tempo todo E faço aula de canto também Tá ligado? Então eu sempre agradeço Eu não peguei o contexto Eu não peguei o contexto É uma crítica construtiva E vai pro lado de atacar A forma que eu me visto A forma que eu sou E é mais ou menos Sobre isso que eu tô falando Também ocorreu Aqui, ó Com o Bruno Que era um amigo meu De muito tempo Também ocorreu no AX Música com Maurício Meirelles Só que o Maurício Eu não conhecia Conheci ele ali na hora Durante o programa Não conhecia, mano Por que que ele já tá na raiva, então? E a gente criou a intimidade Muito rápido Porque a nossa energia bateu Intimidade? Energia bateu? Caraca E a gente criou a intimidade Muito rápido Porque a nossa energia Bateu muito Tá ligado? Salve, Maurício Você é meu parceiro, mano E da mesma forma Que eu fui zoando ele Mano, mas aqui Ele foi me zoando Exatamente da mesma forma Porém também Separaram alguns cortes Fora de contexto Pra me pintar Como alguém arrogante Sendo que, mano Eu não entendi até agora Por que É que eu acho que o Maurício Não queria levar mais hate Mas o Maurício deve pensar De uma forma diferente Sobre tudo o que aconteceu Mas acho que ele não quer Levar hate pro menino também Porque o menino é novo também, né, mano? O menino é novo, cara Não é tipo um adultão Crescido, tá ligado? Ele só foi chato Ah, ele foi chato? É verdade Ah, mas é personagem Tá, o personagem foi Extremamente chato E tipo assim Tudo bem que a gente viu cortes também A gente viu só cortes Durou uma hora o podcast A gente viu tipo um minuto de corte Não sei Sei também Mas Você já tem crime? Não, ninguém falou que é crime Não tá sendo preso nem em nada Mas o que foi chato foi, mano Pelos cortes que a gente viu Mas tanto faz, né? Daí Não tá sendo preso nem em nada Obrigado.